Olha pessoal, o corpo de um jovem de 22 anos foi encontrado ontem à noite na entrada de Tarabai, no Oeste Paulista. A polícia trabalha com duas linhas de investigação, atropelamento ou homicídio. Rubens Nakato está no IML de Prudente, para onde o corpo foi levado e ao vivo conversa com a gente. Nakato, bom dia. Como é que está a investigação nesse caso? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, as investigações prosseguem, avançam conforme a polícia vai conseguindo colher mais pistas nesse caso. Uma delas, que é crucial para as investigações, é o resultado, o laudo do exame necroscópico, que deve ser realizado daqui a pouquinho aqui no IML em Presidente Prudente. O que aconteceu? O Renato Marques Batista, de 22 anos, que é a vítima, ele foi encontrado por uma patrulha da polícia militar no Trevo de Tarabai, ontem, por volta das 11 horas da noite. O resgate foi chamado e o paramédico constatou ali que a vítima estava bastante ferida e também com uma perfuração no abdômen, o que pode caracterizar também um esfaqueamento. Por isso que a polícia trabalha com essas duas linhas de investigação, atropelamento ou um homicídio por esfaqueamento. Como eu já disse, o corpo dele veio aqui reforçando para o IML em Presidente Prudente. Antes disso, ele foi levado para o pronto-socorro de Pirapózinho, mas não resistiu aos ferimentos. E o laudo do exame necroscópico, que deve ser realizado agora ao meio-dia, vai apontar, vai ajudar bastante a polícia nas investigações, viu, Casagrande? A gente continua acompanhando esse caso para saber aí qual vai ser o próximo passo da polícia. Volto com você. Tá certo, Nakato. Obrigado pela participação. Bom dia para você. Boa semana de trabalho.